Meu Deus! E Ará? Ará, mãe? Ará, vou te falar cada coisa que a gente tem que aturar aqui, hein? A Geralda não só, além de fugir com meu pai, era na metade dessa insuça da sobrinha dela pra tomar conta da casa. E agora a bandida estará se metendo também a dar doce, Ará? Não sei o que é dar doce aqui, é que vive tendo bala, é que é doce. Mas pô, dona Deise, vou te falar. O saquinho de doce daqui sempre foi o melhor. Com certeza todo mundo aqui da comunidade tá com uma saudade da Geralda. E o que foi, mãe? Nossa, senti uma apontada no meu peito que ou é leite chegando ou é inveja. Nossa, esse ano eu vou dar doce. Eu vou dar um doce no sacolão. Mãe, eu acho bom tu dar doce, que eu acho que tu aí, ó, aproveita e paga tuas promessas pra pagar teu pecado. Eu tenho que pagar promessa pra quem? Eles que têm que pagar pra mim. Eu fiz promessa pra ser sucesso e pra ser rica, aí me vem Moacir e você. Aí o Moacir foi-me embora com a vaca da Geralda, aí eu pedi pra ter um homem, pra ter uma relação sexual ativa, me veio o Moreira, que é, ó... Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, não fala assim dele, não. Eu gosto do teu namorado novo. Claro. Pimenta na Chewbacca dos Outros é refresco, né? Ei, Brit! Ah, porra! Aí, ó! Ui! Por falar em pimenta na Chewbacca dos Outros, hoje eu tava querendo te mostrar o meu pimentão. Ui! Com todo respeito, dona Graça. Craco, você quer um dedinho de moça? Oi, criança! Tá com algum problema? Tô. Quer um docinho? Eu te dou um saco. Não, eu não quero não. Vá tipo pra porra, pega teu saco e põe na... Olha, Sam... Ainda bem que eu já ganhei meu saco. Ah, é. Tá igual a minha geladeira. Só uns ovinhos. É ruim, mãe, ó! Tá muito enganada, Catique, que eu já vi um docinho dele. Ô, dona Graça, a hora que não me conheceu estigamente, ó, eu capinava os lotes lá no interior de Minas, meu saco é coradinho, né, Vitor? É coradinho mesmo. Aqui, Dani. É coradinho. É igual doce de abóbora que fica dentro do saco que ninguém come? Ninguém quer comer. Ah! Igual a nada, viu? Vem cá, alguém enviodei isso por aí? Quer achar aqui dentro? Ah, pra porra. Aí eu, hein. Viu, já que tu veio, pega aqui as compras pra mim. Pode deixar que eu pegue. Eu vou carregar isso aqui pra não abusar de você, tá? Tá, eu pego com a senhora aqui, viu? Toma. Ó, que eu trouxe bolinha. Ah, pra tu não abusar não é abusado. Vai reclamar agora? Porra! Eu já não paguei. Te puxo carregar. Porra, sabe que eu tenho farise? Ah! E eu não quero ninguém areando as coisas aí na minha panela... Não é coisa não, hein? Se não é lugar de ficar reando panela não, hein? O Maria Panela, ela tá no enxupé. Ah, porra. Que o povo não quer fazer desde casa, não. É, com saco. Eu dou um... Viva Corte e caminhão! Oi, viva Corte e caminhão! Viva Corte e caminhão! Ai, que dor na minha coluna! Pô, dona Graça. Ai, minha coluna. Dona Graça, que isso? Que tanta sacola é essa? Ai, desculpa. A senhora vai dar doce também? É, eu tô dando doce pra todo salgato, sobremesa, que é o quindão. Quindão? Meu Deus, até que enfim. Eu já tava ficando preocupada. Conseguiu comprar o doce? Peraí, peraí. O que vai ter no pacote de vocês, hein? Nossa, eu não sei. No seu tem um pirulitão. Amorinha, vou só te lembrar do conselho que a senhora me deu. Claro. Tá no mercado. A maminha, ela aparece maior quando ela tá dentro do pacote. Querida. Que história é essa de maminha, hein, dona Brit? Pô, eu acho melhor voltar pro trabalho, né? E você passa daqui, Frávio. Oi, Graça. Oi. Menina, um passarinho me contou que tu também vai dar doce? É o passarinho o quê? Do Frávio? Que era o passarinho que tava se escondendo aí na tua casa, né? Olha que isso tá me cheirando a inveja, hein? E tua cara no meio, tua cara de invejosa. Inveja? Eu com inveja? Querida, eu dou doce desde 97 que essa comunidade já tá... Não é, ô Dani, que desde 97 que você fala... Ei, cadê o sacolão da Graça? Por causa do meu doce. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo que eu não tenho... Ela tá certa, tá, ô, enjoada. E olha que tu abre teu olho, tá muito folgada, tu acabou de chegar, hein? Ô, intrometida, só tô mantendo a tradição da minha tia. Ah, a tradição da fofoca, né, o intrometida? A fofoqueira ainda. Ô, Graça, pelo amor de Deus, você vê se pelo menos põe um doce decente nesse saco, hein? Eu vou botar um doce em sua homenagem à língua da cobra. Língua de sogra, né? É da cobra mesmo, porra! O saco é meu, eu vou colocar o... Ah, tipo a porra! Eu vou orar com a minha mãe. Vai nada, Brid, volta aqui. Quê? Nós precisamos ter uma conversa séria, viu? Ai, viu? Ih, tá grude demais. Me dá um espaço, me deixa viver. Ah, não, mãe. Eu gosto dele. Ai, que homem babaca, né? Esqueci aqui a porra do doce. Ei do céu. Ah, homem babaca. Tem mais a que ficar. Eu tô te avisando, viu, Brid? Ah, me dá um tempo. Dá um tempo? Pela saco do cacete. Eu preciso só de um tempo. Você vai ver. Ah, homizinho babaquinha. Ah, os babaquinha correm. Ah, os babaquinha correm. Ah, os babaquinha. A homem tem que correr atrás da gente mesmo. Recolha! Recolha os doces de seus filhos. Gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo falando que tem sabão no saco de doce. Tem, e tem. O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca. Velha tua mãe. Ai, meu Deus. Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só. Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Ai. Meu filho quase comeu sabão. Isso. Guarda o bolso. Guarda o bolso. Também. Dá piti agora, Dani. Porque assim, eu comia sabão, eu comia sabão. Quando criança, a mamãe falava, filha, come sabão. Se falar palavrão, começar sabão. É falar pra porra. Tá, 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 tá. Dani, minha querida, me desculpa. Eu sou o proprietário da Mai Cosméticos. A gente teve um problema na distribuição dos produtos dos kits hoje. E aí, aconteceu isso. Eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida. Desculpa. É, desculpas em nome da toda a família, viu? Eu vou te, inclusive, ó, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração, tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação, gente. Olha que pere. É maravilhosa. O que a senhora passa? Linda. Passa raiva, morando no lugar onde moram Sonaira e a vaca da beija. Mãe, ajudei. Ei, eu tô aqui, né? Justamente. Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente. Vocês são muito irresponsáveis, mas... Até que o sabonete é bem cheirosinho. Eu vou levar, tá? Vou levar. Ela queria a amostra grátis, né, putona? Era isso que ela queria. Ela confundiu. Gente, calma aí. Não resolvemos o problema. Tá. Porque Brit comeu um. Dani levou outro. Dani levou outro. Já deu dois. Era o... Gente, quem comeu o terceiro? Ô, Graça, que negócio é isso aqui? Vem o saco ou lente dentro do meu saco? Você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, tem um treco no estômago? E ela tá... Ela tá me titulando. Vai, 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 vai. Ela tá me desafiando. Eu quero te pedir desculpas em nome da Michael's Méticos pela confusão. Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição. Depois eu te explico os detalhes. Fica com essa mó... Pensa, ela não quis nem saber a minha explicação. Ela não quis nem saber. Tá rebotadinha. Toca de novo nela, mãe. Olha que loucura do nada que eu falei. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Eu trabalho sempre com imitação. E eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham. Eu tenho necessidade de mentir. Antes da Angélica, eu conheci o Luciano. Numa ocasião... Ah, gente, é... Não, vou até sentar pra dizer a questão. Ah, vou. Senta na raia, senta na raia. Adoro essas histórias. Não, é maravilhosa essa. É... A gente tava pegando o doce aqui no Rio de Janeiro, né? E ele não conhecia. Já acabava de chegar aqui, franzindo. Não conhecia. E aí eu falava o quê? Ô, Lu? Eu chamava de Lu. Eu falei, Lu, doce aqui. Doce lá. Doce lá. Doce lá. Doce... Aí ele teve a ideia, porque ele não é bobo, não é muito empreendedor. É. Lá, doce lá. Em homenagem a você, sogrinha. Ah, não vai ter nessa. Vamos ver. Sua família... Ah, achei que era verdade. Sua família... Acabou, mas já passou. O homem nem tava mais aqui. Ele ficou lá pra trás. Eu tava completando meu circuito. E aí, meninas? Tão correndo por quê? Porque Deus deu perna pra gente. Se ele tivesse dado guelra, a gente tava nadando. Para com isso, mãe. Isso te é grossa. Ô, e aí, canário? Tudo firme? Então... Como tudo firme? Um homem com um físico desse? A única coisa que tem firme nele é o chifre. Porno. Ainda bem que tu chegou, graça. Pra você, eu tô indo embora. O que é? Posso te ajudar com alguma coisa? Quero torcendo wi-fi. Eu acho de uma graça, né, mãe? Precisa não. Dá um jeito. Agradece a Deus que tá dando alguma coisa. Porque nem jeito eu te tô dando. O Moacir foi embora com a vaca da tua tia. E agora eu não tô fazendo fazenda. É difícil. Ah, essa é a boa sogrinha. Boa sogrinha. Todo mundo quer. Sexta volta. Cadê a espiga de mim mais frondosa do meu milharal, hein? Cadê? É espantalho. Não é espiga. É espantalho. Ai, coxa mais linda da minha vida. Vamos parar? Vamos parar de um ficar mentindo pro outro, tá? Quem fala a verdade não merece castigo. Falou a mais feia. O quê? Quem fala a verdade não merece castigo. Concordo. Tá de acordo. Não tô de acordo não, sovaca. Fique você sabendo que eu já fui rainha de bateria, tá bom? Calma. A Viviane Araújo é minha precursora, tá? Que o Sambarra lá, Zeca Pagodinha, era doido em mim. Era mesmo. Era tão doido, mas tão doido que fez até uma música pra tu. Claro. Eu vou botar teu nome na macumba. Fazer uma peça. Fazer uma aqui, zumbá, faça o Deus. Por aí, ó. Caô? Ele fez uma pra tu também, sabia? Qual? Vou botar uma faixa amarela grudada na cara dela. Pra ela não assustar a moçala da favela. Vou botar uma faixa amarela bordada. Ô, lindesa. Oi, amor. Não liga só, mãe, não. Deixa eu falar. Eu tô preparando uma surpresa pra você, Brite. Ai, Brite. Acho que eu tenho pra mim que você vai derreter igual manteiga na mandioca. Você tá preparada? Eu tô preparada há muito tempo, doida pra ver tua mandioca. Não é isso não, Brite. Bestona. É bestona mesmo, que isso daí é um bolinho de empim, ó. É um... Ó, deixa eu entrar aqui pra dentro que eu tô com o Torresa aqui no fogo. Vai. E ele já tá pipocando. Ô, Brite. Aí, o Caipirão lá se amarrou mesmo na tua, hein? Show de bola. Não sei. É, claro. Pra pegar a Brite, só amarrado mesmo. Tá amarrado. Ai, mãe, sabe o que que é isso? O que que é isso? É inveja, é despeito, é recalque. Querida, a cara diz que a senhora ainda não me viu nua, minha querida. Os homens ficam tudo loucos. É de enlouquecer mesmo, que nossa mãe. Oi, comunidade. Sério. Fê. Meu, eu tava preocupada que é dois dias que tu sumiu, filha. Onde é que tu tá, hein? Onde é que você está, bonita? Com certeza tava abrindo o open house e dera pra visitação. Acertou na mosca, Brite. Na mosca não, na pomba. Na pomba não, é bomba. Tô namorando, família. Ah, o que que vocês acharam, hein? Eu não acho nada. Só fico com pena, coitado, desse homem que tá se namorando. Nossa, invejosa. Fala do beneficiado, do felizado. Felizado mesmo, né, meu amor? Porque assim, pra entrar aqui no meu parquinho, ó... Ele já fez o bate-bate com o minhocão no túnel do terror? Fala com a intimidade lá dentro. Vamos lá pra dentro? Vamos, porque a gente quer que tem muita gente ouvindo. É, né? É! Seu corpo! Quer falar mais alguma coisa, Gerardo? Bora! O que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Corra, corre! Para, mãe! Corra, que isso! Meu Deus do céu! É sustaneja isso aqui? É live? Peraí, se ele pediu pra cantar aqui no meu bar, aí eu deixei, porque eu quero ver se eu consigo atrair mais clientes. Pelo visto, não adiantou, que a outra tá lá ralando o pé, o outro tá cortando cenoura. Ô, bitch! Eu preparei pra você essa música, viu, minha princesa? Vamos lá, deixa eu só dar o tom aqui, ó. Deixa eu dar o tom. Quero beber o mel de sua boca Pascar um beijo na sua camba xiva Quero embrenhar no meio da mata virgem com minha gatinha Estou apaixonada Gostou, Brice? Gostou? Eu mais que gostei, eu amei! Aqui, ó. Eu me arrepiei toda aqui, ó. De bel forró, chacurecida. Amei a surpresa. Até que ele canta bonitinho. Ih! A Deise tá se assanhando com os homens dos outros, vaca! Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão. Ó, mãe! Alô? Quem é? Oi, amor! Tava falando com você agora. Mas é mentirosa, hein? Como assim? Você tá perdido na comunidade? O quê? Não sei explicar, amor. Que que é? Peraí, tô perdido. Quem que é? Como que que é? Meu amor. Alô? Eu sou Juliette. A garota do GPS. Sim, mantenha-se a esquerda e entro no beco da Alzira. Mande a Alzira e a merda. Sim. Venha, 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 venha. Venha... Venha... Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, que bom que você conseguiu chegar. Gente, deixa eu apresentar. Esse aqui é o Caio Mariano. Caio Mariano. Solteirão com a viçada. Tudo bom, Caio? Eu sou a garota do GPS, mas também sou a garota do tempo. Porque é um tempo que eu não vejo nada na minha mata. Minha Nossa Senhora da Ferna Bamba! Eu não tô acreditando! Pô, Caio Mariano, eu sou seu fã demais. Eu tô até tremendo aqui. Parou, já veio Caipira. Parou. É você mesmo? Gente do céu. Ó, deixa eu falar que você... Eu também canto umas modas, viu? Ah, você canta? Eu canto. Ele canta. Paz! É humilde esse garoto de uma humildade só. Ele não só canta como ele encanta. Sabe quem é esse? É Wilson. É. Isso aqui é o meu amor, o meu amor. É a minha razão da minha assistite. Deixa eu falar... Ó, se vocês me permitem... Assim, não é pra me gambar, não. Mas assim, se eu puder cantar uma mosquinha pra você aqui, sabe? É que eu só preciso ponta-pé pra deslanchar minha carreira, né? Não brinca. É, me dá aqui um negócio pra eu servir de apoio. Opa, tá na altura errado isso aqui. É, quase que eu... Um ponta-pé. Agora que eu vou um ponta-pé. Ah, eu também adoro você. Opa! Eu posso... Posso tirar uma foto? Não, não pode, não. Vem aí. Vamos lá pra casa? Vem, vamos. Vem. Não demora pra voltar. Ó, não fica fazendo esse por macho dos outros não, tá? Os outros não, tá? Pode deixar o que eu tiver. Sou abusada. Abusada. Tá botando a mesma sombra que eu, por quê? Por quê? Tá. Não vá, sério. Eu vou embora sim. Não tenho a maior condição de eu continuar sendo solteiro, cobiçado, se ela posta foto de namoradinho, pô. Não vá embora, pelo amor da virgem. Que mané virgem. Que nossa casa é difícil. Cala a borra, ô, Daisy. Não se mete. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Peraí, Graça. Tá precisando de uma mão? Até tô, mas eu prefiro a mão do Robertão, que é pedreiro. Tem uma mão grossa diferente da tua, que é mais... O que está acontecendo? Ô, mozzi, por favor. Ô, dona Graça, senhora, me desculpa. Não tenho a menor condição de eu ficar aqui, não, tá? Vocês querem acabar com a minha carreira? Meu Deus! Neto, para! 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 Eu não me conformo. Mas volta. Pelo amor de Deus. Que isso? Ainda tá tranquilo. Foi só os pipocos. Lá em casa tem pipoca. Aqui tem doce achocolatado. Quer um café? Acabei de passar. Vai passar uma trouxa de roupa, outra vaca. Eu tô a vaca da porra! Ridícula! Sabe, desculpa. A Sara, minha irmã, ela foi inconsequente, ela foi irresponsável. Ela foi uma ridícula. É uma gostosa, mas é. Sabe? Ela é uma piranha, uma vaca, uma caté... Piranha não, tá? Porque o derreteiro de piranha, as traíra não se cria. Eu tô indo, tá? Desculpa aí o seu estudo, eu não devia nem ter vindo aqui. Não, ele foi. Meu Deus do céu, perde uma grande oportunidade. Meu Deus, que saco! Eu vou atrás desse homem, mãe. Vai, Maraísa. Calma, eu vou lá. Vai, eu volto. Vai, Simária. Traz a Simaria. Eu já. Morte de... Gente, tá tudo acontecendo, você não vê nada, porra! Ai! Ai! Fecha o fogo, graça! Fecha o fogo! Tá passando mal? Não, gente, uma pontada só, uma pontada. Corre pro banheiro. Vai correr ver da tua vida. Tô saindo correndo ali, tá? Não é aquela do banheiro, não. É algum pressentimento. Olha, eu tô sentindo... Ah! Vai dar merda, hein?